Como é que é meus amigos, aqui com vocês é Ruben Alves Boica, são todos muito bem vindos a uma nova série no canal F1 2021, espero que estejam bem com vocês em casa, espero que estejam bem com a vossa família e com os vossos amigos já sabem como é que é arrebentar com o like, subscrever o canal sejam subscritos partilhar o canal com a vossa família e amigos, vamos então dar início aqui a uma nova série no canal Vem com ti meus amigos, let's go guys, bora lá, vamos então arrebentar com isto O jogo está em inglês, pelo menos assim, pelo que vocês veem, está em inglês, eu não consigo alterar Vou ver aqui, mas acho que também não deve dar, isto normalmente diz sempre, isto está em espanhol Sim, playable em inglês, sim, áudio e texto em espanhol, nós vamos jogar com áudio e texto em portugueses Pelo menos, vai-se ouvir os nossos amigos brasileiros a falarem Nada mais do que isso, vamos jogar aqui a parte de Breaking Point Vamos acompanhar pelo menos o início da carreira, ou vamos fazer a carreira de um amador de Fórmula 1 Nós devemos, provavelmente, pelo menos for igual ao 2019 Vamos começar na F2 Vamos começar na F2 De F2 vamos passar para a F1 E vamos ter sempre como rival O Devon Butler O nosso teammate, supostamente Vai ser o Casper Hackerman Que está ali O nosso rival será o Devon Butler Vamos ter rivalidade também com o Casper Hackerman Ai, agora falhou o nome Casper Hackerman Vai ser o nosso rival de equipa Vai ser sempre o primeiro ou o segundo piloto Dependendo da nossa prestação Pelo menos é aquilo que eu estou a entender Nós seremos o Aiden Jackson Aiden Boyka Jackson Não sei se estão a entender, né? Aiden Boyka Depois temos as aspas no meio Será a lacunha do chaval, que somos nós E vamos arrebentar com isto tudo Se for igual aos testes que eu estive aqui a fazer A arrebentar, mas é com os carros dos outros Mas pronto Outras coisas que eu também estive a ver que não sabia É... O Schumacher Atenção O Schumacher Nasceu Nasceu Em 69 3 de Janeiro de 69 Ninguém sabia disto Ou se sabiam Ninguém quis dizer Que o Schumacher É só 8 anos E 2 dias É mais novo que o meu pai, hein? Ninguém sabia disto Ficam a saber Ah... Temos aqui Dificuldade Desafiadora Dificílima Ou normal Vamos para normal, né? Isto... O Boyka percebe tanto disto Como vocês percebem Lagaras de azeite Ou seja Nada Quer dizer Se calhar até alguém aí desse lado Tem um lagar de azeite Mas Não conta Bota aí de lado Não contas Não contas porque eu não percebo Pisso disto Aliás Se vocês Tiverem aí Alguma cena e coisa Que vejam e digam assim Ih... O Boyka percebe bem disto Mentira Tira isso da cabeça Não percebo Eu nem de futebol Quanto mais disto Não dá para entender Eu de bola Joguei Mas nunca andei de Fórmula 1 Ou num carro Destos Ou num kart Nunca Por isso Eu pouco percebo Até das equipas Por exemplo Aston Martin Tem bons carros Agora se é bom carro Em Fórmula 1 Não sei Alfa Romeo Tem bons carros Mas não percebo nada De se é muito bom Aqui ou não Haas F1 Team Também não percebo Nada disto Williams William Lawson É um bom whisky Agora Em carros Não Também não percebo Por isso Não sei A gente Vamos aonde? Vamos para Aston Martin Tem de BWT Tirava-se o T Metia-se o M Metia-se o W Depois do M Pronto Ficava o BMW Eu não percebo nada disto E agora? E agora? Estamos aqui no Aston Martin Bora! Assistências Vocês vão ver Eu não tenho nada Aqui a segurar O volante Somos nós Mais Vamos ter Ajuda Na Tração Está Medium Mudanças Automáticas Não é muito para o boy catar aqui ainda Mais para a frente talvez E é isto Como podem ver Surface Type Coisa Pronto Aqui é RESTART Manual E está Realístico Não estou a entender porquê Simplificado Realístico Está Simplificado É para o caso que a gente saia da pista Conseguimos ir para Ir Para Ir De volta para a pista Mais Rapidamente É isto mesmo É Simplificado Não Eu não sonho a Schumacher Sacode Se fosse o Schumacher Isto era tudo nosso Eu não sou Bem meus amigos Já sabem É isto Vamos para Budabi É o Prologue Bebam água Divirtam-se Gozem muito com o boyca Eu nem sei qual é que é o acelerador Cadê o acelerador? Eu sei o travão é que me foge um bocado A gente vai Coisa Quando estiver perto da curva A gente vai lhe dando uns toques Nos dois Uma embreagem Que a gente não usa para nada Mas pronto É Eu gostava de saber é porque o gasto não está a falar em Brasileiro Mas está-se bem Sempre é ver isso Agora o que interessa é bota para cima Um somos nós Um somos nós Um somos nós Ah Continua o focado Você sabe o que fazer Então Sem sei lá É Um 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vai Boica, vai Boica, calma, calma, calma. Vai Boica, vai Boica, vai Boica, vai Boica, vai Boica, vai Boica, vai Boica. Chora agora! Sim! Vamos lá! Uh! E ele conseguiu! Sim! Jackson conseguiu! Aiden Jackson é o campeão! Que vitória do Jackson! Que vitória! Não poderia ter ido para um piloto melhor. Um resultado magnífico. Ele já falou sobre seus sonhos de um dia pilotar pela Mercedes na Fórmula 1. Esperamos que as pessoas certas estejam assistindo hoje. E aqui ele é, o homem do momento, Aiden Jackson. Uma corrida incrível e um ganho fantástico para esse empregado incrível. É verdade! Depois disso, eu garantei que Jackson vai ser o topo em mais de algumas reuniões de F1. O futuro é definitivamente bright para esse jovem driver. A bitloom! 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 O tempo! O maior momento! O pequeno! Tolerá! O seu bebendo. O meu filho é bastante lindo! A colaboração! O Gym Role é sempre de ser o Caspar. Mas eleкої de campeonais para a Series X MiH... Sobrei claro. ...que é algozed além memo do meu canto. E além, toda legenda tem que começar em algum lugar, certo? Aiden, só me perguntando se podemos ver a sua reação com as comparações que estão sendo feitas entre você e outro F1 driver. Muito como você, ele mudou a transição de F2 para F1 na última temporada. O que você diz para a pressa aqui, e para os seus fãs, que estão chamando você o novo Devon Butler? O novo Devon Butler. Eu estou bem com isso. Isso significa que podemos perder a sua velha? Você está bem. Eles gostam de você. Eu não sei o que você estava preocupado. Obrigado. Você sabe que tudo vai ser bem aqui hoje. Eu só sei. Faça o que você fez no F2. Sim. Obrigado, Brian. Eu não vou deixar você. Calma, velhote. Calma, Aiden. Você tem isso. New award, coisa. Made the leap to F1 e não sei o que coisa. Temos e-mails. Está muito a mal feito. Temos a mal feito. Onde está Brian? Oi. Aidan, você está em sua sala? Oi, Brian. Sim, eu estou em minha sala. Boa. Bem, olhe por aí. Espero que você goste. Deve ser tudo que você precisa lá. News, feeds, social media. É um pouco a gente. Só me faça um favor, hein? Vai. Beleza. Se inscreva em suas e-mails. Eu acho que há um mensagem lá para você. Oh, certo. Obrigado, Brian. Tchau, gente. Faça o que você precisa fazer, e eu vejo você antes da corrida. Uma grande cagada. Foi o que foi ali. Ah, aqui dá para a gente ver tudo. O que foi e o que não foi. Desde o início da conversa. Cinemáticos, ok. Ah, aqui vem Jackson. Jackson Victorious. O novo Devon Butler. Ok. Aqui há o social media. Olha, nossa mãe. Oi, amor. Oi, amor. Como vai? Tudo bem, amor. Sim, tudo bem. Tudo bem. Estou preparado. Eu vi sua entrevista. E? Você precisa de cabelo. Tudo bem. Bem, obrigado, eu acho. Mas além disso, você é ótimo. Eu sou muito orgulhosa de você, Aidan. Eu sei, Mar. Obrigado. Eu gostaria que eu pudesse estar lá com você. Isso é tudo que você trabalha para. Sim. Eu sei, mas você vai para o próximo. Só faça o que você faz, e tudo vai ser ótimo. Obrigado, Mar. Bem, meus amigos, espero que tenham gostado. Vou tentar, estou pela Playstation 5, não é? Vou tentar pôr o jogo em... Em Português. Pelo menos está tudo em Português. Menos... O resto. O resto, o resto, não é? O resto, o resto, está tudo em Português. Enfim... Enfim... Estou aqui com vocês. Foi Ruben Alves do Pai. Espero que tenham gostado. Já sabem como é que é. Amanhã, às 12, temos mais um episódio de FIFA. E depois, às 18h, vamos ter aqui o percurso de Austrália. Às 18h, no F1 2021. Vamos ver como é que corre. Ainda tem aqui uns ajustezinhos para fazer. Juntamente com a linguagem, meter isto tudo em Português. Vê se consignem. Arrebenta com o like. Subscreve o canal se não é subscrito. Partilha o canal com a vossa família e amigos. Estou aqui com vocês. Foi Ruben Alves do Pai. Até à próxima. E... Fui! Obrigado! Fui!